Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta um dia, o seu próprio mal. Mateus, capítulo 6, versículo 34 Na semana, há dois dias maravilhosos com os quais nunca me preocupo. São dois dias em que não me permito sentir medo nem apreensões. E isso para mim é sagrado. Um deles é o ontem, com seus problemas, ansiedades, dores, sofrimentos, erros, falhas e equívocos. Ontem já passou e se acha fora do meu alcance. Não posso desfazer nenhum dos atos que pratiquei, nem desdizer uma palavra que falei. Então tudo o que se acha contido nesse dia, que se relaciona comigo, meus erros, tristezas e pesares, agora se encontra nas mãos do grande amor, que tira mel da rocha e transforma em águas doces as correntes amargas do deserto. Assim sendo, a não ser pelas lembranças agradáveis, doces e suaves, que se apegam ao coração do dia, como um perfume de rosas, não tenho mais nada a ver com o ontem. Foi meu, agora pertence a Deus. O outro dia com o qual também não me preocupo é o amanhã. É que o amanhã, com todos os seus perigos, fatos e possíveis problemas, como a grande probabilidade de erros, falhas e equívocos, também se acha fora do meu alcance, com o seu falecido irmão, o ontem. Ele pertence a Deus. O sol do amanhã ainda irá nascer, seja em meio a um esplendor rosado, ou a uma máscara de nuvens gotejantes, mas ainda está para nascer. E enquanto ele não vem, o mesmo Deus de amor e paciência que seguro ontem, também tem nas mãos o amanhã. Então, a não ser pela estrela de esperança que brilha radiante na face do amanhã, não tenho comigo nada desse dia que ainda não nasceu. Tudo o que lhe diz respeito, se acha aos cuidados do amor infinito, que é mais alto que as estrelas, mais amplo que os céus, mais profundo que os mares. O amanhã pertence a Deus. Depois será meu. Portanto, resta-me apenas um dia da semana. Hoje. E qualquer homem pode encarar as batalhas de hoje. Qualquer mulher pode suportar os fardos de um dia. Qualquer pessoa pode resistir às tentações de hoje. Ah, amigos, Nós só sucumbiremos se por vontade própria acrescentarmos ao hoje os pesos dessas duas eternidades, o ontem e o amanhã. São fardos que apenas o Deus Todo-Poderoso pode carregar. O que enlouquece os homens não são as experiências de hoje. É o pesar por algo que aconteceu ontem e o temor do que o amanhã pode lhes trazer. Esses dias pertencem a Deus. Deixemo-los nas mãos dEle. Por isso, penso, vivo e caminho apenas um dia de cada vez. É a melhor maneira de se viver. Esse é o dia do homem. Então, cumprindo o meu dever, vou vivendo e realizando o meu trabalho nesse dia que é nosso. E Deus, o Deus Todo-Poderoso e cheio de amor, cuida do ontem e do amanhã. Senhor, e o meu amanhã? Não morri eu por Ti? Não vivo eu por Ti? Deixe o amanhã comigo. O amanhã é um segredo de Deus, mas o hoje é todo o nosso. Todos os nossos amanhãs passam por Deus antes de chegarem a nós. À noitinha, ouvi uma voz sussurrar suavemente. Não carregues teus ontens para o amanhã, nem sobrecarregues esta semana com as tristezas do passado. Vai pegando teus fardos à medida que surgirem. Não tentes aumentar o peso do dia presente com os dos que virão. Dá primeiro um passo, depois outro. Anda assim, um dia de cada vez.